Lampião de Gás Quanta saudade você me traz Da sua luzinha verde aslada Que iluminava a minha janela Do almofadinha lá na calçada Palheta branca, calça apertada Do bilboquê, do diavolo Me dá foguinho, vai no vizinho De pular corda, brincada e rota De benjamim, jagunço e chiquinho Lampião de Gás, Lampião de Gás Quanta saudade você me traz Lampião de Gás, Lampião de Gás Quanta saudade você me traz Do bonde aberto, do carvoeiro Do passoureiro com seu pregão Da vovozinha muito branquinha Fazendo rosca, ciquilhos e pão Da garoinha fria, filhinha Escorregando pela vidraça Do sapoqueiro grande e cheiroso Lá do quintal da rua da graça Lampião de Gás, Lampião de Gás Quanta saudade você me traz Lampião de Gás, Lampião de Gás Quanta saudade você me traz Minha São Paulo, lugar mais serena Que era pequena, mas grande demais Agora cresceu, mas tudo morreu Lampião de Gás, Lampião de Gás Que saudade me traz Lampião de Gás Lampião de Gás